Foi uma coisa linda quando ela saiu, quando eu olhei pra ela, eu vi que ela tava preta e ela não chorou, e eu, doutora, por que ela não tá chorando? Ela, calma, 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 e gente, eu não vi, o meu marido viu, a minha filha ela nasceu com cordão umbilical amarrada no pescoço, estava no pescoço, e eu não vi nessa hora porque eu tava tão fraca, tão fraca que eu não vi mais, eu vi a minha filha preta que não chorou, aí foi na hora que levaram ela, aí a minha doutora pegou, meu marido disse que ela falou assim, corta logo, tira logo esse cordão, esse cordão do pescoço da menina, tira logo, tira logo, aí foi na hora que a menina tirou, a menina não tava conseguindo tirar, minha doutora pegou e tirou, aí pegou e levou, cortou, quando ela saiu, a doutora pegou ela, tirou o cordão, botou ela em cima de mim, aí eu olhei pra ela, aí eu olhei pra ela, porque a doutora ficou massageando, fazendo massagem aqui nos peitinhos dela, mas ela não tava chorando, fazendo massagem, e foi na hora que ela pegou e chorou, aí eu olhei pro meu marido, meu marido olhou e eu disse assim, amor, nasceu a nossa filha, tô muito feliz e agradeci muito, muito a Deus, e o que foi que aconteceu? Aí eu fui pra outra sala, por quê? Porque eu tava saindo, tava perdendo muito sangue e outra, e a minha doutora ia me pontear, me pontear, né? Aí pronto, eu chegando lá nessa sala, me ponteando. É, quando ela, quando ela fez, quando ela me ponteou e tudo, ela foi-se embora, ela disse, é, mãezinha, eu já fiz o meu, né, eu já fiz a minha parte, é, me deu meus parabéns, deu os parabéns ao meu marido e foi embora. Só que eu continuei a sangrar, 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 e ela não tinha visto, e o que foi que aconteceu? E a minha, e a outra médica que estava lá, ela não estava, ela tava vendo que eu tava sangrando muito, ela disse, mãezinha, você tá perdendo muito sangue, muito sangue, muito sangue, e só me cutucando. Gente, só sei que eu fui muito cutucada, muito cutucada. Aí, ela pegou e disse assim, você consegue ir pra lá? Eu disse, eu não consigo. O que foi que aconteceu? Deu uma agirinha em mim, eu tava perdendo muito sangue. Aí, eu fui lá pra outra sala do parto, que eu tive a Nayara. Aí, o que foi que aconteceu? Eu peguei ela, fiquei deitada, fiquei deitada, e ela lá me olhando, bilipando, porque eu tava perdendo. Viu outra médica de plantão, e essa minha médica pegou, essa que me fez o meu parto, não minha médica, a médica lá, a obstétrica pegou e disse assim, olha, ela tá perdendo muito sangue. Aí, ela se sentou, se olhou e disse assim, tem que despontear e pontear tudo de novo, porque tá tendo um vaso aqui que tá saindo o sangue. E se não costurar, se não pontear, ela vai perder mais sangue. Gente, lá vai. Me descosturar, me despontear de novo, me descosturar. Vou falar logo assim, pra me costurar de novo. Aí, eu disse, ai, eu não aguento não. Eu disse, não, não se preocupe, que eu vou botar anestesia, vou aplicar anestesia. Aí, aplicaram anestesia. Aí, lá vai me cutucar, me cutucar, eu já não tava aguentando mais. E nisso, eu não tava mais com a minha bebê. Quem tava com a minha bebê era o meu marido. Eu já não tinha mais força, eu já não tinha mais força. Gente, a Nayara nasceu, foi de 4,2 kg e 56 centímetros. Ela nasceu às 3 e 36 da tarde. Foi 3 horas de par. Dia 7 de janeiro ela nasceu. A moça me ponteou tudo de novo e daí ficou tudo perfeito. Não tava mais saindo sangue nem nada. Mas, como eu já tinha perdido tanto sangue, eu não tava mais conseguindo ficar em pé. Porque era pra me levar lá pro quarto de cima, pro quarto normal. Quando ela mandou me levantar, que eu me levantei, eu vi tudo tonta. Aí, eu me sentei. Eu digo, gente, eu não consigo. Eu não consigo ficar em pé. Eu não consigo ficar em pé. Aí, foi que pegaram a cadeira de roda, me colocaram. Eles mesmos me colocaram, me sentaram. E isso, meu marido estando com a neném. Aí, o que foi que aconteceu? Aí, colocaram a neném no meu braço, eu sentada e dei de mamar. Ela pegou logo. Fomos direto pro quarto, né? Aí, paramos na pediatria pra poder pegar a criança, certo? Pra dar o banhozinho e trocar ela, ficar tudo bonitinho. Aí, a enfermeira pegou a neném e foi ajeitar ela, né? E fui pro quarto. Aí, vieram, vieram o meu sogro, o meu sogro, vieram a minha mãe. Todo mundo pra mim veio, pra ver a neném. O que foi que aconteceu? Isso, à noite, nós, eu já, eu já estava com, na hora da janta, eu ia jantar. Aí, eu me sentei, jantei, já estava andando bem, bem devagarinho, bem devagarinho. Isso, à noite, no mesmo dia que eu tive a minha neném. Aí, terminei de jantar, eu disse pro meu marido, amor, eu quero ir no banheiro. Ele tá certo, pois é. Só que ele estava me levando bem devagarinho. Aí, eu fui, abri a porta. Quando eu me sentei no aparelho que eu fui mijar, ou seja, fui urinar, aí eu olhei pro meu marido e comecei a ver, assim, as estrelinhas e rodar a minha cabeça. Eu só olhei pro meu marido e disse assim, amor, não tô me sentindo bem. Ele, o que é que tem? Eu não tô me sentindo bem. Gente, eu desmaiei. Eu apaguei. O meu marido, ele disse que nunca viu eu daquele jeito. Disse que eu desmaiei de uma forma muito, assim, muito, 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 assim, espantado. Porque ele ficou com muito medo, porque não, ele nunca tinha visto isso. Porque ele disse que chegou, quando eu desmaiei, eu dei aquele respiro, porque eu virei, assim, os olhos e desmaiei. Ele disse que ficou morrendo de medo. Começou, aí chamou, tirou logo a minha filha, porque a minha filha me veio ver também. Tirou logo a minha filha, meu sogro tirou logo a minha filha, saiu todo mundo dentro do quarto e começaram a chamar as enfermeiras. As enfermeiras vieram, era um bocado. Eu tô falando isso aqui porque foi o que meu marido disse. E quando eu me acordei, meu marido disse que eu passei muito tempo, muito tempo pra me acordar. E eu ali, sentada no banheiro, disse que eu sujei tudo. Aí, quando eu voltei, aí eu vi, realmente, eu vi quatro enfermeiras. Aí, me colocaram sentada. Aí, eu fui me deitar. Aí, me colocaram logo, é, colocaram logo o soro pra me tomar soro e colocaram outra coisa. Outra coisa lá pra poder, é, eu me levantar. Não sei qual foi o outro remédio que eu quero. Aí, eu fiquei, não me levantei mais. E fiquei, quando eu ia urinar, eu fiquei urinando através, é, na passadeira, né? Deitada mesmo. Então, resumindo, gente, o meu parto foi, foi esse. Foi muito longo, foi muito longa a conversa, mas eu precisava contar pra vocês, certo? E foi, foi dessa forma, foi desse jeito, certo? A nossa bebezinha veio ao mundo com muita saúde. Graças ao meu Deus, graças ao meu Senhor Jesus Cristo. Veio uma meninona, uma meninona mesmo, certo? Agora, eu vou responder as perguntas que vocês fizeram, é, lá na fanpage e também no Instagram. Na fanpage, é, a Lídia Silva, um beijo, Lídia, é, ela perguntou, ela me perguntou assim, seu parto foi difícil? Como foi? Manda beijos pra mim. Outro beijo de novo pra você, Lídia. Bom, Lídia, como eu falei no início, o meu parto foi difícil, mas ao mesmo tempo, assim, eu suportei. Porque, é, assim, eu acho que o meu parto foi mais difícil, é, o meu primeiro parto, não o segundo. Agora, é, eu não passei mal, eu não passei mal o quanto eu passei no segundo, porque eu tive, do segundo eu tive hemorragia. E o da minha primeira filha, eu não tive. Então, assim, relevando, é, através disso, é, do, da hemorragia, pra mim foi difícil mesmo. Agora, de contrações, das dores, foi muito rápido. Segunda pergunta, foi da Solane, Solane Cardoso da Silva. Um beijo, Solane. Bom, Solane, é, como eu falei pra vocês, como eu falei também no início do vídeo, é, o meu parto foi complicado devido que eu tive essa hemorragia. Mas, fora isso, ocorreu tudo bem, tudo bem mesmo. É, até porque o meu parto foi complicado, não foi complicado o parto, foi depois que eu tive ela, que eu tive essa hemorragia. Mas, foi tudo tranquilo, graças a Deus. E ela perguntou também, se eu fiquei muito nervosa, se eu fiquei com medo e se eu fiquei, é, nervosa. Você ficou com medo ou muito nervosa? Eu fiquei com muito medo e muito nervosa. É, até porque, quando eu sentia contrações, que eu, quando eu sentia contrações, que era pra mim, é, botar força, é, me blocava. E quando me blocava, é, a contração parava. E isso me prejudicava muito na hora do meu parto, por isso. E eu fiquei muito nervosa. A terceira pergunta é da Vivian Soluanda. Um beijo, Vivian. A Vivian é uma seguidora minha, que há muito tempo, muito tempo, me segue aqui no YouTube. Ela é muito simpática, ela me manda sempre mensagem, perguntando como é que eu tô, como é que tá a minha família. É, um beijo grande pra você e muito obrigado pela, pela sua atenção também, viu, Vivian? A Vivian perguntou assim, falou assim, Oi, Bebel, que bom que vai voltar com os vídeos, estamos com saudade. Como foi seu parto? As contrações? Você conseguiu ficar calma, é, por ter, você ficar, é, você conseguiu ficar calma por ter que deixar sua outra filha em casa? E como foi lá no hospital? Deus abençoe, quero beijo. Mil beijos pra você, minha querida. Bom, Vivian, é, é uma boa pergunta essa. É, eu não, não fiquei muito, é, calma. Eu chorava muito, é, dois, três dias antes de ir pro hospital eu chorava muito, porque pra me deixar a minha filha foi muito difícil, pois eu nunca tinha deixado a minha filha, nunca passei tanto tempo, é, tanto tempo longe dela assim, certo? E foi muito difícil mesmo. Eu falei no início do vídeo. Lá no hospital foi, foi muito bom, me trataram super bem e o meu parto foi super tranquilo, graças a Deus. Fora é a minha hemorragia que eu tive, mas deu tudo certo, graças a Deus. Bom, gente, agora eu vou responder as perguntas, é, da, é, no Instagram. A primeira pergunta foi, Maria Otaviana, ela tem até um bebezinho na foto. Um beijo, Maria. Ela perguntou, você tinha alguma expectativa de como seria o parto? E foi como imaginou? Gente, ou seja, Maria, é, não, eu pensava assim, eu pensava porque, eu pensava que eu ia sofrer muito, é, devido que eu sofri na primeira vez. É, que ia ser muito longa a minha contração. Então, e na realidade, foi uma coisa totalmente diferente. Não foi o que eu imaginei. Foi tudo bem rápido. E nunca imaginei que eu ia ter esse problema depois do parto. Assim, deu ter hemorragia. Eu estou falando muito disso porque foi muito complicado. Eu não me sentia muito bem. E eu não conseguia ficar em pé. Eu sentia muita tontura. Então, foi uma coisa assim, totalmente diferente. Gente, eu estou gravando com a luz, com a luz natural. Então, se mudar a luz aqui, é porque eu estou gravando com a luz natural. Não estou usando luz, não. Então, foi isso. Ela fez outras perguntas. A segunda pergunta foi, quais os melhores e piores momentos da neném ainda na barriga? E os melhores e os piores com ela agora do lado de fora? Essa foi ótima pergunta porque eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Os piores momentos... Quais os melhores... Os melhores momentos foi quando ela mexia. Quando ela mexia que é o melhor momento de uma mãe quando uma criança mexe na sua barriga. E o pior momento é quando eu não sentia ela mexer. Quando eu não sentia ela mexer, eu ficava muito preocupada e falava logo para o meu marido. Eu ficava logo balançando a minha barriga para ver se ela mexia. E quando eu balançava, ela me respondia. Outra pergunta também da Maria. Teve alguma dificuldade na amamentação? Sim. Se é sim, o que fez para solucionar o problema? Maria, eu tive dificuldade sim. Porque quando ela começou a mamar, me doeu muito. Ficou muito dolorido meus peitos, meus seios. E o bico do meu peito ficou muito ferido. E o que foi que eu solucionei devido a isso? Eu coloquei um cremezinho. Um creme que me ajudou muito. Que eu poderia usar esse creme. E eu poderia amamentar. Não tinha nenhum problema. Foi o que me solucionou, o que me ajudou a amamentar a minha filha. Outra pergunta também da Maria Otaviana. Com quanto tempo pretende dar comidinha para a neném experimentar? Bom, Maria. Eu espero com seis meses. Como foi o da Nayandra. O da Nayandra foi assim. Também com seis meses ela começou a comer a papinha. Então, isso vai depender dela. E também eu tenho que ver com o pediatra dela. Eu agora só quero amamentar ela bem muito. Porque é a coisa mais linda. É a coisa mais importante que existe. E é uma coisa assim que é só minha e dela. A última pergunta foi da Sueli. Ela falou assim. Sua mãe da Ana Júlia é de quatro anos. E a ansiedade na sala do pré-parto foi enorme? Na segunda gestação, como foi? Você se manteve calma? Beijo grande e fique com Deus. Um beijo também para você, Sueli. Como eu respondi anteriormente no vídeo. A ansiedade foi muito grande. O medo também tomou conta. E eu fiquei muito, muito nervosa. Muito nervosa mesmo. E na minha segunda gestação, foi tudo muito diferente. Muito mesmo. Tanto na minha gravidez, como no parto que eu tive. Pois com a Nayara foi três horas de parto. E com a Nayandra foi doze horas de parto. Então, é uma diferença assim muito grande. Já da Nayandra, eu não tive dor para ela sair. E em vez da Nayara, eu tive muita dor para ela sair. Mas, graças a Deus, foi tudo tranquilo. Todos os dois partos. A única coisa que eu tive, o problema grande que eu tive, foi da hemorragia que eu tive da Nayara. Bom, gente. Quero responder, terminar de responder a Maria Otaviana. Porque eu não respondi a ela a terceira pergunta que foi. E os melhores e os piores momentos com ela agora do lado de fora. Bom, Maria. O melhor momento foi ela vir ao mundo. E ela está com nós. Certo? É uma maravilha. Está sendo, assim, difícil. Porque são duas agora. Eu tenho que me dividir para as duas. Mas está sendo, assim, um... Está sendo fantástico ela na nossa vida. A minha filha está muito feliz. O meu marido também. Nós estamos muito felizes com a presença dela. Ela é a nossa princesinha, a nossa estrelinha. E a minha princesa também, a mais grande. E a maior. Então, o pior momento. E o pior momento dela agora foi que ela sentiu... Depois que ela veio para cá, para casa, nós todos estávamos gripados. Ou seja, a minha mãe e a minha filha estavam gripadas. E a Nayara pegou a gripe também. Ficou doente da garganta e gripou. E o que foi que aconteceu? Menos de um mês, a minha filha estava internada no hospital. Ela ficou quatro dias. Ou seja, nós ficamos quatro dias. E aí foi o meu desespero. Eu fiquei muito, muito desesperada. Muito desesperada mesmo. Parece que tudo caiu em cima de mim. E ali, para mim, foi o pior momento. O pior momento da minha vida. Então, e não desejo isso. Bom, gente. Respondi todas as perguntas. E espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei para mim. Se você ainda não curte a minha fanpage, curte lá a minha fanpage. Vou deixar aqui minhas redes sociais, aqui embaixo, para vocês verem. Agora eu vou mostrar para vocês a minha pequenininha. Bom, gente. Aqui é a minha família. Ó. Aqui é a Nayara. Vocês estão vendo, ó. Já com cocózinho. Tá murcha agora o cocó, porque tava com o pai dela. E aqui é a minha família. Meu marido. Faz oi, amor, para as meninas. Oi. Oi, a menina de cemão. E essa aqui é a nossa princesa, a Nayara. Oi, Nayara. Oi. Menina. Fala alguma coisa, amor, para as meninas. Sim, já falei oi. Tá feliz, amor? Muito. Bala, amor. Olha, gente. Tô. Tô. Então fala, olha, faz uma menina. Sim, tô feliz. Tá doido, meu pai? Dá um beijo, um beijo. Salute, amor.